Fala galera que gosta de rock, tudo bem? Hoje eu vou conversar em Your Love, do The Outfield Não tô sentado com esse pachucado de pé Que vai ser bem da hora, só se esqueça de chamar e você vai comentar e compartilhar Meu Instagram vai estar acontecendo na minha tela E hoje eu tô dedicando essa música pra um amigão meu Que sempre me incentivou na música E eu tô torcendo muito pela recuperação dele Ti Marcelo, tamo junto, é nóis, você vai vencer essa Valeu! Tchau! 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 E aí, gostou? Se você gostou não esquece de deixar o like, saber comentar e compartilhar No Instagram eu vou estar pensando na tela E obrigado pela sua audiência Valeu, é nóis